Cara, o telespectador Faladinha, hein? Não vai dar PT, hein, Rodrigo? A gente tá no meio da estrada, tem uma caminhão Fred, eu vou desligar isso aqui quando eu for fazer xixi, hein? Nada de caminho brilhante Pra onde você tá me levando, hein? Lindo lugar, né? Que brinquilho, meu! Ei, marcou! Sai daí, velho! Peraí, peraí, foi? Escuta, escuta O que foi, Alex? Escuta alguém, escuta Tem alguma coisa estranha, velho? A gente não tá certo ter alguma coisa errada Camila, Camila Vem embora, vovô Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Eu tô perdida Tem alguma coisa Alguém Vem atrás da gente Se espera Eu tô perdendo de ajuda Não, prazer, eu tô perdendo de ajuda Não quebra! Não, prazer Não, prazer Eu tô perdendo de ajuda Obrigado.